Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, eu me chamo Bilbarão e estamos conversando com um vídeo no canal. Desde já, deixando o like, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum novo vídeo. E ainda vamos que vamos, a gente tá? Desde já, deixa o aviso. Link do Apoia-se está na descrição do vídeo. Clica lá, fortalece com a doação, significa que o canal tá sempre sendo fortalecido. Então é isso, qualquer doação serve. 2, 5, 10, 15, tá? E vai ter premiações também. Então vamos lá. Galera, hoje eu vou estar ensinando a você tape. Uma tape nova. Vamos lá, fazer a tape? Vamos. Primeiro eu vou fazer a tape e depois vou ensinar como é que se faz. Então vamos lá. Então é isso, galera. Essa foi a tape. Vou estar explicando agora para vocês como é que se faz. Vamos lá. Primeiro passo. Top Rock. Se você dá um kick, aqui ó. Coloca a mão aqui. Tá vendo? Desceu. Apoia os dois. Passa essa perna aqui, ó. Pela frente. Para trás. Já vem aqui, ó. Vou refletir aqui, ó. Para frente. Aqui. Tá aqui, ó. Puxei. Aqui, ó. Ah, cessei. Beleza? Essa perna aqui, ó. Essa perna aqui, ó. Se eu puder me sentar. Ela vai passar por aqui, ó. Ó. Vai passar por baixo. Tá vendo? Bem pequenininho. Aqui. Mão. Passou. Cessei. Puxei. Tá vendo aqui, ó. Quando eu puxar. Pronto. Até aqui, assim, ó. É a esquerda esticada. E a dele tá dobrada. Traga o meu corpo pra lá, pra esquerda. Apoia a mão. E aqui, ó. Beleza? Fazendo o meu corpo pra você dar uma olhadinha. É bem fácil. Aí você tá lá na beira, ó. O outro voe é o que faz isso. Então é isso, galera. Esse foi um drop. Tá? Nem tempo foi. Mas pode ser considerado como uma técnica também. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal pra estar perdendo o vídeo novo. E ajuda o canal, galera. A União faz a força. Link do apoio é assim na descrição. Clica lá e dá uma doação. É isso. Uh! Tamo junto. Peace!